Um mutirão de triagem de catarata está programado para amanhã em Londrina para pacientes de 11 municípios da região. É uma parceria entre o Oftalon com a Regional de Saúde para pessoas com mais de 55 anos. O mutirão será na sede da Aliança Cultural Brasil-Japão, das 7 da manhã ao meio-dia. O endereço é a rua Paranaguá, número 1782, no centro.